Quem é você? Eu sou o Heiko Gavita Quem tá ruim pra mim café? Vem aqui meu amor, vem Vem aqui Bate-me porra Desculpa, tá ruim Bate-me porra Vai fazer uma massagem Vem aqui Jorge Eu vou me pegar lá no meu quarto e vou tragar a roupa Não dá maldito Você vai ficar quieto aí ou não? Fui Bora Daí o dinheiro não, bora Tá, fica aí Aí quando você tá lá vamos embora Eu não vou ficar lá no meu quarto não Eu sei, não sei ficar lá no meu quarto não Eu sei, não sei ficar lá no meu quarto não Eu não tô Eu não tô Bora? Tá Que hora? Que hora? Que hora? Tá Tá Ó o bicarrado O bicarrado O bicarrado O bicarrado Você não vai não Você não vai nunca Por que papai? Eu não sou no boleto Opa Não Você não vai Toma, toma, toma Calma Tá com isso Não foi mal Ó a galinha tubiu Vai até já aquela galinha velha, vai Ela vai tebrar os pratos Aquela galinha velha Então dá uma pra lá Como... Duas é cada Africa Nantén Ô é mundial É mundial Ou é mundial Será que são os pul frei? Não é pra lá À ver. À numasão Azul Como os... Não é na água Oi, eu tô louca! Eu tô louca, velho, não tá louca, não, ó. Olha aqui, ó. Oi. Não, mãe. Não, mãe. Ai, ex. Já, o outro é lá no meu quarto. Já, se der quieto, não é o Heitor. É o Heitor. Vem, então, detecue mais eu, vem. Não, não, mãe. Ah, não, é a mulher. Eu vou ver. Eu vou traquei a palma lá, né? Você se vira bem aí. Oi. Já, eu não fico quieto. Eu vou trago. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.